O seu corpo é templo do Espírito Santo, minha irmã. Ô, meu irmão, você não pode, nem os animais. Eu tenho meus cachorrinhos lá em casa. Cachorro só cruza quando está no cio. Fora isso, o animal vive macho e fêmea. Eles lambem um ao outro, não tem diferença nenhuma. Os animais conseguem ter autodomínio, mesmo agindo por instinto. E você, saia dessa escuridão, pelo amor de Deus. Saia dessa escuridão que você levou para dentro da sua casa. Quantos levaram uma fita pornográfica dentro de casa? Quantos pais compraram revista? Homem de Deus, pelo amor de Deus. O senhor ainda precisa comprar uma revista de mulher pelada para alguma coisa funcionar na sua vida? Ô, meu irmão. Isso, além de ser uma humilhação para a sua esposa e as suas filhas. Se fosse a sua filha que tivesse pelada na capa dessa revista, você compraria? Você mostraria para os outros? Se fosse a senhora sua mãe? Sim. Amém.